Tu tá no teu quarto, lendo fofoca, sem fazer nada, né? Passa as tardes, lendo revista, no iPhone, baixando aplicativo... Eu não gosto de fazer nada mesmo, quando eu tô à tarde em casa. Mas fazer o quê? Tem que lavar a louça e fazer as coisas, né? Bom, eu fiz algumas coisas diferentes no meu cabelo. Fiz um cabelo meio com babyliss, bem fininho. Adorei. Só que eu tô sem maquiagem alguma. E, na real, eu já guardei tudo, porque eu vou trabalhar amanhã. Eu vou me vestir agora para sair um pouco de casa e não posso sair com essa cara horrorosa. Seguinte. Eu vou começar com uma base. A base da Maybelline, que eu já usei. Horrores. Essa base é incrível. Eu indico pra todo mundo. Só girar e aplicar. Vocês vão espalhando do centro para fora. Bem gostosinho, assim, ó. Fazendo círculos. Pretinha. Vamos dançar um pouquinho. Agora o corretivo. Corretivo SPR Alexander. Maravilhoso. E muito legal para quem usa em si. Vocês vão passar nas olheiras, ao lado do nariz, em cima dele e no bigode. E espalhar com os dedinhos, como eu fiz com a base. A base eu passei e depois eu espalhei com os dedos, para ter uma cobertura bem perfeitinha. Agora eu estou usando um blush, que já vem no pincel. Na verdade ele é um bronzer. Mas é muito legal, gente. Comprem. Tem de várias marcas, da Lancome. Eu vou usar uma paletinha muito bacana. Esta paletinha tem algumas sombras. Eu vou usar na minha própria móvel uma sombra que é mais cor de pele mesmo, sabe? Ela só dá um brilho muito natural e muito bonito nos olhos. Agora eu vou usar um iluminador, maravilhoso, no canal lacrimal. E colocando ele para o centro dos olhos, tá? Para dar aquele olhar, tipo, romântico. Côncavo. Côncavo eu vou passar uma sombra rosinha, bem fofa. Todas elas são cremosas, então vamos usar os dedinhos, certo? Os dedinhos são muito importantes para a sombra cremosa. Para quem não quiser passar com os dedos, pode passar com um pincel. Eu gosto de passar com os dedos. Eu acho que fica muito mais natural, tá? Eu passo no côncavo e um pouco no canto externo, assim, esfumando bem para essa sombra ficar bonita e não ficar tão pesada, assim, porque é dia a dia, então estamos mais simples. Fora isso, que essa maquiagem é maravilhosa para ir trabalhar, gente. Vocês não ficam com cara de bruxa, sem maquiagem alguma, ou com muita maquiagem, que não é muito legal ir trabalhar assim. É, vou passar um rime à prova d'água. Tô curtindo muito. Esse é da Maybelline. Cor de boca nos olhos. Bah! Cor de boca nos lábios. E o pincel da Yes para fazer as sobrancelhas. Que é para ficar com um olhar, assim, mais marcante, né? Mais legal, assim. Eu indico para todo mundo. Antes eu odiava, hoje em dia eu não vivo sem. Impressionante. Fora isso que uma sobrancelha tá um nojo, né? Eu coloquei demais, então eu tirei um pouco com cotonete, para ficar uma coisa muito mais natural e mais bonita. Certo, meninas? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. É uma maquiagem para quem não gosta muito de maquiagem, ou aquelas que querem uma coisa muito leve. Eu acho que a gente fica com os olhos meio brilhantes, assim, com esse tipo de maquiagem, certo? Ou os meus estão assim hoje, eu não sei. Gosto disso. E vocês? Gosto de passar perfeito. Berry Kiss. Muito bom. Deixa um cheiro de... Como você é gata. Então, se vocês quiserem se inscrever no meu canal, por gentileza, aqui em cima, de qualquer vídeo, deste ou de outros, inscreva-se aqui em cima. Inscreva-se. O que vocês podem fazer também? Clicar aqui embaixo em gostei, porque vocês gostaram deste vídeo. Outra coisa melhor ainda, favoritar este vídeo. Clicar aqui embaixo também, favoritar este vídeo. Ok? Bom, gente, e é isso. Um beijo para todo mundo. Um beijo para todos vocês. Beijo, tchau! 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 Tchau!